E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, hoje eu tô muito de boa, por quê? Hoje eu vou fazer uma coisa que tá bem diferente da minha rotina. Hoje eu quero fazer um vídeo aqui e não almoçar junto com moradores de rua. Isso mesmo, rapaziada, hoje eu quero ir almoçar junto com moradores de rua, porque, mano, já faz dias que eu quero fazer um vídeo indo tentar ajudar morador de rua ou coisa do tipo. Só que é um pouco complicado eu entender o jeito que funciona, o estilo de vida deles, o jeito que é a vida deles. E por isso eu pensei, por que não um almoço, né? Pra gente conhecer eles, ver o jeito que eles são, melhorar o dia de uma pessoa que eu nem conheço, colocar um sorriso no rosto, quem sabe, porque eu tô indo pra almoçar e tô levando junto comigo várias marmitas. E essas marmitas aí eu quero dar pra eles também, né, mano? Pra quem ainda não almoçou, são mais ou menos aí meio dia, Então é horário de almoço, pode ser que eu encontre algum morador de rua que ainda não almoçou e a gente vai almoçar junto. Bom, vou fazer o seguinte, vou sair daqui de casa agora, vamos pegar o carro com as marmitas ali, mano, e vamos lá pra fazer essa diferença, pra ajudar o próximo, porque isso retribui tudo pra gente e pro mundo que a gente vive, né, mano? Vamos tentar ter um mundo melhor aí, sempre que puder ajudar o próximo, mano, vamos tentar. Então hoje eu vou começar a minha parte, mano, desse jeito. Então, bora lá comigo. Rapaziada, mano, cheguei aqui num canto aqui, tem um tiozinho aqui, ó, que ele mora ali naquela casinha ali, mano, ó, a casinha que ele mora lá, no meio da avenida, tá ligado? Ele mora naquela casa ali. Bom, vamos almoçar hoje aí, então, junto aí. Hã? Tem um rango sim, pô. Mas isso aqui não mata fome. Hã? Hã? Não mata, meu Deus, mas se tiver dinheiro eu moro. Não, não vai, Eduardo, pega, tá um rango aí, que eu vou almoçar junto com você hoje aqui, que eu tô com fome também, não comi nada ainda. Vamos ver, esse aqui é forte? É. Rapaz. Aí, ó, ó o rango aí. Vamos comer aqui, ó, tá com fome? É, não vai querer comer agora? Agora não. Agora não. Ah, então beleza, ó. Ó, deixa eu colocar na sacola aqui pra você, então. Vou colocar aqui na sacola. Pode saladinha? Quero. Ó, saladinha. Vou colocar aqui na sacola e deixar um talher aqui pra você, então. Ó, esse aqui então fica pra você comer, então, ó. Não quer comer mesmo? Eu queria almoçar aqui junto com você, mas... Não, mãe. Mas guarda esse aí, então. Bora aqui bater a fome, né? Pra o senhor comer. E que Deus te abençoe, hein? Deus te abençoe também. Deus te abençoe, hein? Sabe onde que tem mais gente, assim, ó, que você acha que tá precisando de uma comida agora, essa hora aqui? Que eu dei uma volta aqui e eu acabei não encontrando muita gente, sabe? Então não deixa a sacola vazia aqui, mas eu vou deixar pra ela. Fui ali comprar uma pinta. Aonde que ela... Uma colega sua? É. Ela tá aonde, mais ou menos? É, eu mesmo. Subir nessa rua aqui? Não, mora no barraquinho aqui, a barraquinha aqui, ó. Aham. Essa barraquinha ali, ó. Mas não é você que mora ali? É, eu mesmo. Ah, entendi. Aí, mora eu e ela. E o rapaz aqui fica de só aí pra você, cuidando? Não. Você cuida pra ele ali? Aí não, ele trabalha no posto aí. Trabalha no posto, né? É, é. É, gente. É. Mas vou ver se você encontra ela ali, então já deixa uma armadilha pra ela ali, hein? Não, deixa aqui que eu guardo. Quer que eu deixo? Então deixa eu pegar aqui, outra aqui. Vou pegar outra aqui, ó. Olha a salada ali, ó. Comprar um gole. Tem que deixar essa vida aí, tiozinho, de beber desse jeito, né? Isso. Oi, gente. Oi, ai. Deixar essa vida aí, se o senhor quiser ajuda, é só me falar que eu ajudo o senhor. Valeu. Oi, eu nem vou comer agora. É por isso que eu não quis comer agora. Eu vou esperar ela vir e manda eu comer. Mas, ó, o rapaz do posto tá de olho ali, hein? Se precisar de ajuda. É, deixa ele. Bom apetite, hein, senhor. Obrigado, hein? Bom apetite. Ó, fica com Deus, hein? Fica com Deus, senhor. Vamos lá, vamos lá? Hã? Aí, ó. Pega essa aí. Isso aí, tá? É? Amém. Se quiser, eu tô com fome. Se quiser, nós sento aqui, nós já comemos junto aqui agora. Eu vou levar com a comida, com a minha comida. É, quer outra pra você levar pra sua filha? Então tá, pega outra aí. Vamos comer, né? Aí, ó. Obrigado. A senhora mora onde? Eu moro lá perto do correio. É? Quer que eu dou uma passadinha lá? Tem mais gente por lá? Tem, lá tem. Perto do correio? É, do lado do correio. Vou dar uma passadinha lá, então. Vamos perguntar um negócio pra ela aqui? Não sei se ela vai querendo, mano. Já que ela tá lá pra cima. Você vai subir tudo aqui? Você não quer uma carona? Se quiser uma carona? Ah, é. É? Uma caroninha? Bom, vamos dar uma carona pra ela aqui? Até ali em cima, né, mano? Porque, nossa, subi isso aqui nesse sol aqui, quente. Mas é isso aí, né? Vamos ver se vai ter mais gente lá. Não dá uma marmitinha também, porque eu comprei umas parras ali, sabe? Na hora que eu cheguei ali e falei pra gente almoçar junto, a senhora deu risada. Você achou que aparecem pessoas zombando assim, ó? É. Você achou que tinha alguém zombando? Aí, só como que tem gente que tem coragem, né? De fazer uma dessa ainda, né? E vamos ver se vai ter mais gente ali também, né? Pra gente distribuir umas marmitinhas. Mas, de qualquer forma, eu já tô bem feliz, mano, com a forma que eu tô conseguindo ajudar hoje, tá ligado? É, não vou conseguir ajudar todo mundo, né? Não vou conseguir ajudar a Londra a linda inteira. Mas, se a gente faz aí do jeito que a gente pode, do jeito que a gente consegue. E o jeito que eu tô conseguindo é desse, mano. Quem sabe um dia a gente não possa conseguir ajudar aí, de um jeito maior, não é mesmo? Tudo bem? Tem problema mostrar aqui? Não. Viu? É, já almoçou hoje ou não? Não, ainda não. Eu vim aqui pra almoçar junto com vocês aqui, tem problema? É, quero almoçar junto aqui, ó. Mas, vamos ter que sentar no chão. Não, senta no chão, não tem problema. Já almoçou ou não? Vamos comer ou não? Vamos comer? Já sei. Vamos comer, então. Beleza? Já comeu aí hoje ou não? Vamos comer? Vamos comer, então. Já comeu aí hoje ou não? Não, nada. Vamos almoçar, então, né? Vamos. Vamos almoçar. Você faz algum trabalho? Eu faço vídeo pro YouTube. Vídeo pro YouTube. Onde nós come aqui? Aqui mesmo. Vai ser aqui mesmo, aqui? É. Vai aqui mesmo, então. Aí. Aí. Rapaz, eu ia falar pra você, eu tô com fome, hein? Boa hora. Hã? É. Aí. É, aí. Meu estômago vai estupar agora. Tem salada, pessoal. Vai cair boa você aí ou não? Vai cair de boa. Rapaz, essa aqui é boa. Essa aqui é que eu peço todo dia lá em casa. Essa aqui é a braba. Vé, só bebo no gato também. Olha lá, ovão, cebolinha, bife. Um ovão? Nossa vida, que vontade de comer um ovo frito. E agora vai comer, que tem um ovo frito aí. Meu Deus mandou na hora certa o ovo frito, velho. Beleza. Ó, ovão frito aí. Vai cair bolado, mano. Hã? Vai cair bolado. Rapaz, você nem se aguenta comer tudo isso aqui? Será? Só por algum talher aqui? Tem ali. Tem ali. Ali, né? Ah, é. Aqui, fião. Pegou um? Pega aí, fi. Tem dois, velho. Dá um outro aqui pra ele, pra mim dar um pra ele aqui. Aqui são dois? Aqui. Aqui. Pra bater aquele rango, né? Aquele almoço. Aí. Eu vou comer tudo de novo, mas... Vamos dar um pouco aí depois aí. Deixa eu pegar minha pimenta. Eu não sei se eu aguento comer tudo isso aqui não, hein? Vocês não curtem salada, gente? Não. Só achar pimenta. Quem é vegetariano? Salada é bom, né, mãe? Sempre foi. Fica engorda, né? Ah, porque... Pimenta. Aí. Multiplicou aí. Cadê de fazer outro? Olha aí, essa aqui. Ah, tá. Só que massa. Esse é só ele que fazê mágica. Aí, rapaziada. Gosto da ônibus. Bermetona aqui é boa, hein? Tem mais uma aqui, ó. Se tiver alguém aí sem comer... Esse trabalho de vocês, como é que funciona? Eu gravo uns dia a dia meu do YouTube, sabe? E aí eu gravo muito vídeo, ó. Viajando, ou então com carro, ou então com moto. Aí hoje eu resolvi fazer um vídeo almoçando aqui, junto com vocês mesmo aqui, sabe? Vídeo almoçando. Pra ver o dia a dia. Como é que nós vivemos, como é que nós... Pra ver o dia a dia de vocês, né? Pra sentir essa energia de perto também, né? Energia boa. E aí, quem sabe, aí se... De repente, no futuro, a gente não poder fazer coisa maior, né? Do que um simples prato de comida, hein? Eu creio que sim. Pode meter braxa. Ai. Que nunca nos falte, nem a quem pronunciou muito mesmo. Foi de uma melhora, que eu vou dar o boneiro de fome, de verdade. Eu tô vendo, não sei. Tava com fome? Com certeza. Oi, mano. Foi por mim, pros irmãos aí. Tudo de bom. Quando eu puder voltar aqui, eu vou voltar pra lá e não saiba de novo, hein? Nossa, eu não tô aguentando mais comer aqui, não? Sobrou quase ninguém ali, né? Quem passou ali, acho que já deve ter comido e tal. E encheu, hein? Marmitinha, pancada, hein? Tem que mandar em duas parcelas, só marmito. Maravilhosa. Essa é a melhor bordoada que você tá lá. É do jeito que nós vivem assim, é sempre um ajudando um ao outro, sempre procurando fortalecer da melhor forma possível, sabe? Mano, não aguentei comer tudo aqui. Tá dando conta aí? Tá quase, né? Tá quase aí? Tá finalizando? Você também não aguentou comer tudo, não. Igual eu, né? Muito arroz e feijão, né? E agora aqui, ó. Rapaz, gente, eu vou ir lá pra minha casa, eu quero agradecer vocês aí por receber aqui. Fiquem com Deus, hein? Fiquem com Deus, hein? Esse é o nosso trabalho, né? Trabalho com reciclagem. Deus abençoe. Vai pra atender vocês sempre, se vocês precisarem. Pode crer que uma hora ou outra eu vou voltar aqui pra almoçar de novo, hein? Zero, vinte e um. Zero, vinte e um. Vamos lá, gente, obrigado, hein? Gente, Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigada por isso. Deus abençoe. Bom, confesso pra vocês, mano, que foi muito top ter almoçado com a rapaziada lá. No começo eu achei que a gente tem uma dificuldade pra encontrar alguém na rua. Porém, mano, tem várias pessoas aí na rua que estão precisando de uma nova oportunidade aí na vida. que eu puder fazer pra conseguir ajudar nisso, mano, eu vou tentar, eu prometo pra vocês. A experiência foi ótima, foi muito legal e, com certeza, eu quero repetir de novo. Bom, deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Se você ainda não conhece meu canal, se inscreve aqui, porque eu trago vídeos diariamente, meio-dia, seis horas da tarde, trago dois vídeos por dia. E me segue lá no Instagram também, que tá aparecendo aqui em cima, que eu posto muita coisa por lá. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis, valeu e fui!